Atores brasileiros descobertos em programas de talentos. Muitos artistas começaram a atuar depois de disputas promovidas na TV. Será que você se lembrava que eles deram um pontapé na carreira dessa forma? Em 1989, o Domingão do Faustão promoveu o concurso Melhor de Três, que buscava um novo talento para a novela Top Model. E muitas aspirantes à atriz participaram da disputa de olho na oportunidade, mas no fim, quatro jovens que estavam no páreo foram chamadas para a trama. Flávia Alessandra, a grande vencedora da edição, conquistou o papel de Tânia. Adriana Esteves, que ficou em segundo lugar, interpretou a Tininha. Gabriela Duarte, terceira colocada, fez o papel de Olívia. E até Lisandra Souto, que não subiu ao pódio, fez uma ponta na novela. Em 1992, Faustão fez um novo Melhor de Três em seu programa. Dessa vez, para descobrir um talento masculino para a novela renascer, Leonardo Vieira foi o grande vencedor da disputa e ficou com o papel de José Inocêncio na primeira fase do folhetim. Em 1995, Faustão atacou novamente como descobridor de talentos. Sob o novo título, Estrela por um Dia, o programa buscava uma atriz iniciante. Nívia Stelman foi a vencedora do concurso. Eu tenho muita gratidão por você, de verdade. Tenho muita gratidão por ter passado com o Domingão. E no mesmo ano, fez sua estreia em novelas com uma ponta em cara e coroa. Em 1997, o Domingão fez uma nova rodada do Estrela por um Dia. Dessa vez, a vencedora foi a atriz Samara Filippo, que saiu do concurso direto para a novela Anjo Mal. O caldeirão do Hulk também entrou na onda dos concursos. Em 2007, o programa promoveu uma competição para escolher um casal de atores para a Malhação. Mas no fim, Caio Castro e Rael Barja se saíram melhores do que as atrizes e ambos ganharam um papel na novelinha teen da Rede Globo. Em 2008, foi a vez de Xuxa fazer um concurso em seu programa. Mas não foi para uma novela, e sim para o filme O Mistério, de Feiorinha. A competição Procura-se um Príncipe revelou o ator Bernardo Mesquita, que após fazer o longa da Rainha dos Baixinhos, entrou para o elenco de Malhação. E aí, já sabia que todos esses atores participaram de concursos de TV? Qual é o seu favorito? Zapiando. Zapiando.